Lágua te escorre, cada lado de hoje, Caminhada está difícil, caminha longe Às vezes tem outro campo de hoje, Mas os inimigos estão tentando, tudo doce É cada lado de hoje, As vezes tem outro campo de hoje Caminhada está difícil, caminha longe Às vezes tem outro campo de pandemia Mas os inimigos estão tentando, tudo doce é incerto Tudo dos nunca conheci Lágua te escorre, cada vez de hoje Caminhada está difícil, caminha longe Às vezes tem outro copo verde, mas boquita escoge Tudo dos é incerto, tudo dos nunca conheci E a mente tenta seguir mais um passo Quando a gaza não te relaxa, puxa mais um passo Cabeça cheia de problema, de presente e de passado Unto continua na street, esta flama é minha chata Muito desce pra mim, é só uma pedra no sapato Esta fala muito de mim, mas só conversa barato Das de puto, quinta susto, das de puto, quinta fute Desce fico de puto na adolescência Nunca curte, raciocina, põe cabeça Calma, nega, cabo estressa, busca pavo, põe na mesa Cabo espiga, cabo cai na merda Bofe, crepe, gao, juíza, deu sentença Rabetabo, pobo a gemra, fechabo, dabo pena Se debo liber, mantimiga, dabo pedra Faziguita, jube um ou dois real Cabo junta com foinha, esquita fogando na buvida Fofoca, distraga a buvida, me debo, pôs de paz de li Lágua te escorre, cada vez de hoje Caminhada está difícil, caminha longe Às vezes tem outro copo banho, mas boquita escoge Tudo doce é incerto, tudo doce nunca conheci Lágua te escorre, cada vez de hoje Caminhada está difícil, caminha longe Às vezes tem outro copo banho, mas boquita escoge Tudo doce é incerto, tudo doce nunca conheci Ei, tudo doce nunca conheci Não é realidade, quem sabe nas dias de hoje Aquele que não está simia, é aquele que não está coge Se dá a nota vive, se cada anota sobrevive Se cada para mais, não está se dele distrito E não está cana speed, não está buscadis Não está escape de polícia Munte esse ficha, para que o outro resta em piso Não é x de mano, que já está distrito Tenta buscadis fãbô Munte lembra, cá não está na merda, estava misso Enquanto o puto é tênis, esta gasta o cubo Hora que cabe, esta cobão, de pregar do coco Tenta buscadis fãbô Munte lembra, cá não está na merda, estava misso Enquanto o puto é tênis, esta gasta o cubo Hora que cabe, esta cobão, de pregar do coco Láguas escorrem, cada um de longe Caminhadas tão difíceis, ele caminha longe Às vezes tem outro carro para banho, mas boqueta explode Tudo doce, é incerto, tudo doce, nunca cancha Láguas escorrem, cada um de longe Caminhadas tão difíceis, ele caminha longe Às vezes tem outro carro para banho, mas boqueta explode Tudo doce, é incerto, tudo doce, nunca cancha Láguas escorrem, é incerto, tudo doce, nunca cancha A vida trava os dois caminhos, meu irmão Só o que serve para aquele que crê é bem E é, o que serve é doce, é para fazer, é para fazer É, é nosso Young D Brr 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 Brr